Turma do Folclore Em uma grande estância nos Pampas Gaúchos, trabalhavam muitas pessoas. Dentre eles, um menino, muito esforçado. Conhecido por seu dote em pastorear os animais no campo e pela facilidade em lidar com os cavalos. Um dia, o fazendeiro, dono da estância, conhecido por ser muito bravo, mandou que ele fosse pastorear seus cavalos e potros. Era uma tarde tranquila e o menino guiava os animais como de costume. Mas quando o menino parou em uma sombra para tomar seu chimarrão, sem que ele percebesse, o cavalo-baio se perdeu da manada. O menino procurou nos arredores e nada do cavalo. No final da tarde, o menino decidiu voltar para a fazenda e pedir ajuda. No fundo, sabia que o cavalo apareceria. Mas logo encontrou o fazendeiro. O estanciero percebe a falta do cavalo-baio, que era o seu preferido, e ordenou que o menino logo voltasse para o campo para procurar o baio, sem oferecer-lhe ajuda. O garoto iniciou novamente sua busca pela floresta. Ele invadia a noite. No final do segundo dia, quando o menino voltou para a estância, exausto de suas buscas sem sucesso, encontrou o patrão ainda bravo, que lhe aplicou um castigo bem severo. Colocou o menino para dormir ao relento. Era um dia de inverno, fazia muito frio. Aflito, o menino pediu proteção em silêncio e para que o baio voltasse. E então caiu no sono. A turma do folclore, vendo o sofrimento do menino, se reuniu com as formigas para ajudar a procurar o cavalo perdido. Ao acordar, como se uma magia tivesse acontecido, o cavalo baio apareceu ao lado do menino, rodeado de seus amigos da floresta. Ele ganhou uma nova família. Logo agradeceu seus amigos e de bate e pronto montou no baio, que o recebeu como seu único domador. Daí em diante, passou a ser conhecido como o negrinho do pastoreio. O negrinho do pastoreio é visto cavalgando com seu cavalo pelos campos. E sempre que alguém perde alguma coisa, seja qualquer coisa, basta acender uma vela pedindo a ajuda do menino e seu cavalo para que tenha seu pedido atendido.